Vem-me a dizer Já temos saias e uma samarra Estou chegados, ninguém me agarra E o deprimo com um grande garrafão Já temos pinga, até mais não Venham daí, rapaziada Vou para o clube, na tarde a nada Estou a rolar, estou a rir Porque o calor ainda está a ver Já estou prontinho, temos rambanha Espera um pouquinho, vou lixar atrás da boia Sobramos nós e uma bacia Já estou lixado, amanhã estou chedazia Esquece lá isso e siga a dança Na perrales que eu jogo a ponta de lança Até já tenho a pinga para o pescoço Como um tremou-se, como um tremou-se Venham daí, rapaziada Vou para o clube, na tarde a nada Estrela do Norte é sempre a abrir Porque o calor ainda está a abrir O aquecimento é pela madrugada Com o extremo sul até danças a lambada Tenho os pés virados para o camarão Está a sergado, vai-te encostar ao balcão Já temos saias e uma samarra Estou cheio de gases, ninguém me agarra E o temperinho com um grande garrafão Já temos pinga, até mais não Venham daí, rapaziada Vou para o clube, na tarde a nada Estrela do Norte é sempre a abrir Porque o calor ainda está a abrir Salta Papá 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 Siga o Papá 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 Papá